Música Pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importamos em quem falou que se ouvi Foi assim Quando era buscar o caminho que torna no sol Brilho comigo as lembranças do que eu era Pode cantar na terra hoje em tudo o morro De esta terra de terra na poeira de caminhão É assim Música Com a roupa encharcada e a uma beleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim Assim será Cantando e despaço e não me canso de viver Vem te cantar Música 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 Música